Nós vimos no vídeo anterior que o Jack é a interface de áudio digital pela qual nós gerenciamos os fluxos, o processamento e os fluxos de áudio externos e internos no nosso computador, aqui utilizando o sistema operacional KX Studio. Para fazer essas configurações do Jack, a gente utiliza esse software que está aqui na tela, Cadence, que a gente viu no vídeo anterior, e para gerenciar as entradas e saídas, as conexões, como elas são feitas, a gente utiliza esse outro software que a gente vai abordar nesse vídeo, que se chama Katia. Você acessa ele aqui na aba Tools, dentro do próprio Cadence, você encontra aqui o Katia e outras aplicações. O Katia então nos dá acesso a esse ambiente virtual do Jack, onde a gente pode visualizar e realizar as conexões de áudio entre sinais que estão sendo convertidos pelo computador, pela parte física, no caso pelo hardware, que são representados aqui pelo System, tanto a captura quanto a reprodução. Também entre programas que geram o que a gente chama de clientes do Jack aqui nesse ambiente virtual. A gente vai ver através de alguns exemplos como realizar essas conexões. Mas antes, a gente precisa ter em conta que aqui nas configurações do Cadence, a gente precisa acertar uns detalhes para tornar todos os fluxos possíveis de áudio e de MIDI acessíveis aqui no ambiente virtual do Katia. Muitos programas já conseguem se comunicar diretamente com o sistema Jack, com a interface virtual Jack. Por dentro dos próprios programas você determina que ele utiliza o Jack. Então, quando você inicializa o programa, ele já cria um cliente aqui nesse ambiente virtual, como a gente vai ver nos exemplos. Porém, muitos programas utilizam diretamente os drivers alça para fazer suas conexões de som. Então, para que a gente tenha acesso a esses programas, por exemplo, navegador de internet ou outros programas básicos do sistema operacional, utilizam direto os drivers alça. Portanto, a gente tem que deixar ligada essa ponte, essas pontes do Jack, Jack Bridges. A gente tem uma ponte aqui que chama Alça Áudio, que é justamente uma ponte que conecta os programas que utilizam o alça e tornam eles disponíveis aqui no ambiente do Jack. E vocês podem ver que, uma vez que estiver ligado aqui, clicado no Start, ou que você pode ficar tranquilo porque ele faz automaticamente no início também, a não ser que isso esteja parado, você precisa ligar, senão ele já vai estar ligado. E aí esses programas passam a emitir, você recebe o fluxo de áudio e envia o fluxo de áudio para eles por esses clientes que estão aqui na tela. Alça to Jack e Jack to Alça. Para ter acesso aos dispositivos MIDI, as conexões MIDI, a gente precisa ligar também essa ponte chamada Alça MIDI. No momento em que ela já está ligada e está marcada também para auto inicializar no começo da sessão do computador. Se estiver desmarcado aqui, é bom deixar isso ligado. E se estiver desligado, você precisa ligar para ter acesso a essas portas MIDI de todos os programas e também as portas MIDI de hardwares que você venha a utilizar, como a gente vai ver logo mais no exemplo. Então se eu parar essa ponte MIDI, vocês vão ver que somem as portas aqui do MIDI True e se eu ligo, elas aparecem de novo. Então isso é importante que esteja ligado as pontes MIDI e as pontes de áudio. Uma vez tendo feito isso, a gente pode vir aqui para o ambiente do Katia para ver alguns exemplos de utilização. Então, aqui a gente tem a reprodução virtual do nosso sistema da captura e da reprodução do sistema. Aqui a gente tem um cliente de áudio do programa que eu estou utilizando para gravar a tela do computador e que eu também vou utilizar para capturar alguns áudios de programa. O áudio do tutorial propriamente dito da minha voz está sendo gravada num gravador externo, portanto eu não preciso ligar a captura do meu sistema nesse programa aqui. Se eu quisesse utilizar o microfone interno do computador, teria que estar ligado essa captura aqui, a captura do sistema na captura desse programa. Então o primeiro exemplo que a gente vai ver é utilizando justamente o navegador aqui, o YouTube, na internet. Como é que a gente faz para mandar o áudio do YouTube para o sistema? Na verdade, aqui ele já está mandando, para o meu sistema de reprodução aqui também e eu vou conectar essa saída do alça do jack, que é a saída que o Firefox e outros programas, como Skype, se não me engano, e outros programas utilizam. Então eu vou conectar a saída dele também na gravação do vídeo para que vocês possam ouvir o áudio diretamente saindo aqui do programa. Então eu vou dar play aqui e vocês já vão escutar o áudio. Então tá ok. Vocês podem visualizar que aqui nessa ponte com alça eu recebo os sinais de áudio que estão sendo enviados lá pelo navegador Firefox. Então esse seria o primeiro exemplo de um tipo de conexão comum que a gente utiliza no dia a dia com programas como o navegador da internet. Vou desconectar ele também aqui desse outro programa que eu tinha deixado antes e vamos em frente. O segundo exemplo então vai ser a reprodução de um áudio, nesse caso aqui um FLAC, um FLAC, de uma música, para que vocês vejam. Essas conexões de alguns programas já são feitas automaticamente. Programas que utilizam o jack por pré-definição, como interface de áudio virtual, criam seus clientes aqui no ambiente do Katia automaticamente. Quando eu cliquei duas vezes no arquivo de áudio aqui no meu computador, ele abriu automaticamente esse programa de reprodução que é o SM Player e ele cria então o cliente dele aqui e conectou automaticamente no meu System Playback, aqui nas saídas do meu computador. Para que vocês ouçam também o áudio agora, quando eu der play, eu vou criar uma conexão aqui entre esse programa e a entrada do meu gravador de vídeo. Então a partir desse momento, quando eu der play aqui, vai ser possível ouvir a reprodução no vídeo. Certo, então esse é um exemplo e vocês podem reparar que quando eu aperto Stop, ele automaticamente desfaz o cliente. Para alguns programas, principalmente reprodutores de áudio, isso é comum. Quando você clica no Stop, ele some o cliente daqui, mas se você apertar Play, vai aparecer novamente de modo automático. Dessa forma. Então, esse é um exemplo de reprodução simples com o SM Player, com o Clementine ou qualquer outro reprodutor de áudio que você esteja usando. Lembrando que o Firefox já está conectado aqui e outros programas já estão conectados via alça-to-jack no nosso playback. Agora a gente vai ver um outro exemplo utilizando um sintetizador virtual aqui do KX Studio, na verdade do Linux que tem disponível aqui no KX Studio. que chama Zinad Subfx. Ele tem essa versão aqui justamente que comunica diretamente com o Jack, que é a que a gente vai utilizar nesse exemplo. Uma vez que eu abro o programa então, ele já cria automaticamente o cliente aqui, só que ele não faz automaticamente as conexões para o playback, como a gente gostaria para poder ouvir o resultado do sintetizador. Então eu vou fazer essas conexões manualmente, ligando. Para fazer a conexão basta clicar numa saída e levar até a outra porta dessas azuis, porque os fluxos de áudio são representados aqui pela cor azul. E os fluxos de MIDI, que são fluxos de controle, são representados por vermelho e por laranja, como a gente vai ver daqui a pouco nos exemplos de MIDI. Então eu vou conectar a saída 1 no playback 1 do sistema e a saída 2 no playback 2 do sistema. E também vou conectar aqui no gravador do vídeo para que vocês possam escutar na gravação do tutorial. Vou abrir um instrumento aqui no Zinad. E vou utilizar o próprio teclado interno virtual do Zinad para vocês ouvirem o áudio do programa saindo. Então dessa forma a gente criou as conexões manualmente entre o Zinad e a saída para as minhas caixas de som e para a gravação do vídeo. Agora a gente vai ver como a gente pode fazer para controlar esse sintetizador a partir de um outro programa, mandando um sinal MIDI de outro programa para esse programa aqui que está criado aqui na tela. Lembre-se, para aparecer essas conexões MIDI de todos os programas e de porventura os dispositivos MIDI físicos que a gente tenha conectado, é preciso que a ponte no Cadence tenha sido ligada, esteja ligada. Então eu vou abrir um outro programa que chama Jack Keyboard, que é um teclado virtual para o ambiente Jack. Uma vez que eu abro o programa, então ele cria esse cliente do Jack Keyboard aqui com conexões MIDI disponíveis. Então eu vou conectar a saída aqui do Jack Keyboard na entrada MIDI do Zinad. Uma vez tendo feito isso, eu vou poder usar aqui o Jack Keyboard para controlar de dentro desse programa, enviando um fluxo MIDI para o Zinad, que é um sintetizador. Tem que aumentar um pouco a velocity, porque está um pouco baixo. E o bom do Jack Keyboard é que ele também vem mapeado para o teclado físico do computador. Então você já pode usar o teclado do computador para gerar notas MIDI que você pode mandar para qualquer programa. E agora o último exemplo que eu queria demonstrar é justamente utilizando um dispositivo MIDI, um controlador MIDI externo, que uma vez que você conecta ele no computador, que é o que eu vou fazer agora, você conecta ele e ele automaticamente cria o seu cliente aqui no ambiente do Katia também. Então você já tem acesso às entradas e saídas que esse controlador dispõe. Eu vou pegar então aqui a saída número 1 do meu controlador, que manda as notas MIDI para a entrada do Zinad e a partir desse momento eu posso utilizar meu controlador físico para enviar notas aqui para esse sintetizador que a gente está ouvindo na gravação. Vou até trocar o instrumento aqui rapidamente. Para tocar o timbre. E quando então eu aperto nas teclas do meu controlador, o sinal MIDI sai do meu controlador, entra no programa que eu estou controlando e o áudio gerado é mandado para o playback e para a gravação do vídeo. Uma vez que você fecha o programa, ele já desmonta, já some do ambiente virtual essas representações gráficas aqui. E a mesma coisa se eu desligar o meu controlador MIDI, desplugar ele, ele também sai aqui do ambiente virtual. Então, de modo geral, é assim que são feitas as conexões de áudio e de MIDI utilizando o Katia, que é uma interface gráfica aqui para a gente gerenciar as conexões de áudio e de MIDI do jack. Só para retomar aqui o que a gente viu no vídeo anterior, a configuração do meu jack, eu estou utilizando aqui a placa interna do meu computador, a placa de áudio interna, com dois canais de entrada e dois canais de saída. Se eu estivesse utilizando uma placa USB, por exemplo, com mais canais, eles estariam representados aqui no System Capture e no System Playback, quantos canais a placa tenha vão aparecer aqui e todos eles ficam disponíveis para essas conexões. Eu estou rodando com a sample rate de 48 kHz, com buffer size de 1024 e períodos por buffer 3. Então é isso. É assim que são feitas as conexões utilizando Katia. Muito obrigado por assistir o vídeo e acesse o site ctlca.wordpress.com para ver mais conteúdos disponíveis a respeito de produção artística com tecnologias livres. e acesse o site ctlca.wordpress.com O que é isso?